O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometeu uma investigação a fundo sobre o acidente no metrô da capital, Cidade do México. Um viaduto desabou quando o metrô passava, deixando muitos mortos e feridos. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da tragédia na Cidade do México. Um viaduto desabou quando o metrô passava, deixando muitos mortos e feridos. O presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizou com as vítimas e prometeu punição aos responsáveis pelo acidente. Haverá uma investigação a fundo, sem considerações de qualquer tipo, buscando conhecer a verdade. Quando esclarecermos o que ocorreu com evidências, podemos estabelecer quem é responsável por isso. O Obrador explicou que o inquérito está nas mãos das Procuradorias Federal e da Cidade do México, que receberão o apoio de especialistas internacionais independentes. A prefeita da capital mexicana, Cláudia Chembal, confirmou o balanço de 23 mortos e disse que 79 pessoas estão hospitalizadas. Durante a madrugada, a prefeitura afirmou que a tragédia aconteceu quando uma viga do viaduto partiu na altura da Estação Olivos. Este é o segundo acidente no metrô mexicano este ano. Em janeiro, um incidente nas instalações de controle deixou um morto e 29 pessoas intoxicadas. Estação Olivos